Santo do dia, 18 de setembro, Nossa Senhora da Defesa Nossa Senhora começou a ser venerada com esse título, primeiramente na Catedral de Osieri, que fica em Zassari, na Itália. Depois a devoção se espalhou pelo mundo. O título de Nossa Senhora da Defesa nasceu a partir de um episódio histórico, ocorrido na época das imigrações. Durante um rigoroso inverno, um exército dos godos, vindos do norte, instalou-se ameaçadoramente na bacia de Ampezano, na Itália. Os habitantes da região logo começaram a se reunir para organizar uma defesa. Acontece que eram pobres, não tinham armas nem um exército treinado capaz de vencer inimigo tão poderoso. Por isso, começaram a se reunir para rezar, pedindo ajuda à Nossa Senhora. O povo permaneceu unido em oração, pedindo e esperando ao simbio do céu. Quando o exército godo partiu para o ataque, o povo intensificou as orações. De repente, ela, Nossa Senhora, apareceu sobre as nuvens. Ela estava com uma espada de fogo na mão direita e segurando o menino Jesus no braço esquerdo. Em seguida, ela desceu sobre o local onde aconteceria o massacre. Nesse momento, nuvens espessas causaram enorme escuridão, de tal forma que os godos nada podiam ver. Atordoados e confundidos, começaram a lutar contra eles mesmos, até que, por fim, destruíram-se uns aos outros. O povo italiano, emocionado e agradecido, a partir desse momento, passou a chamar a Virgem Maria de Nossa Senhora da Defesa. O mais antigo santuário, dedicado à Nossa Senhora da Defesa, foi erguido em 1750. E bem acima da porta principal, na fachada da igreja, uma pintura representa a história, contada através das gerações, sobre como Nossa Senhora da Defesa defendeu o povo da bacia de Ampesano. Entrando no santuário, vê-se no altar mor a estátua de Nossa Senhora da Defesa. Esta vem sendo venerada desde o século XIV, neste e em vários santuários dedicados à Nossa Senhora da Defesa. Armazena-se minhares de rematos de milagres e graças alcançadas através da intercessão de Nossa Senhora da Defesa. Oração à Nossa Senhora da Defesa Ó Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sobre o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção, hoje e em cada dia da minha vida, para que eu, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na Pátria Celeste. Amém. Nossa Senhora da Defesa, rogai por nós.